Oi meu bem, vamos fazer outro regaço nesse trem, a tranqueira. Se você soubesse o quanto te amo, voltaria correndo para os braços meus. Esquecia o passado, todas nossas brigas, e jamais lembraria daquele triste adeus. Talvez, se tentarmos novamente, pode ser que esse amor, renasça outra vez. Meu bem, tens que dar-me uma chance, porque estou perdido, amor pra você. Se você soubesse o quanto te amo, voltaria correndo para os braços meus. Esquecia o passado, todas nossas brigas, e jamais lembraria daquele triste adeus. Talvez, se tentarmos novamente, pode ser que esse amor, renasça outra vez. Meu bem, tens que dar-me uma chance, porque estou perdido, amor pra você.